Oi, meus amores! Agora, correção das atividades de língua portuguesa, tá bom? Na página 221, tá? Olha a página aqui embaixo. Então, vamos lá. Construindo conhecimentos e entendendo a gramática. Leia a capa e a quarta capa do livro a seguir. E aqui nós tínhamos as perguntinhas, né? Você gosta de ler? É uma resposta pessoal, sim ou não? O que você observou na capa do livro? Também era uma resposta pessoal, né? Vocês iam estar descrevendo tudo o que vocês observaram e acharam interessante na capa do livro, né? A forma das letras, né? O vestido colorido, a capa em vermelho, né? Aqui o código de barras. Vocês iam colocar tudo o que vocês observaram. Letra C. E na quarta capa, o que aparece, né? Na quarta capa, há uma sinopse do livro e também o código de barras. Então, aqui nós temos um pequeno resuminho da história e o código de barras. Pela leitura da sinopse, é possível saber de que tema o livro trata? Vocês acham que lendo esse resuminho aqui, né? Era possível? Né? Sim, é possível saber de que tema o livro trata. Ele trata de uma história de amor, né? Na sua opinião, a história desse livro é real ou imaginária? Pela resenha, é possível supor que se trata de uma história imaginária. Identifique na capa do livro, o título. O vestido florido nos olhos de aparecido. Nome do autor, Jonas Ribeiro. A editora, Cortez. E o nome do ilustrador, Marcos Antônio Bote. Rodói. E tínhamos aqui regras da língua, que fala sobre os substantivos, né? E de pessoas, lugares, sentimentos, objetos e de animais. Aí aqui, observa a imagem a seguir e leia as legendas. Guarda-chuva, peixe-espada, beija-flor. Flor, chuva e peixe. O que você observa nesse substantivo? E a linha, os três substantivos de cima, né? A linha superior, são substantivos compostos, né? Formados por duas palavras. E os de baixo, eles são substantivos comuns, né? Apenas uma palavra. Aí aqui nós falava sobre o substantivo simples, que é formado apenas por uma palavra. Flor, tempo, melissa. E o composto, né? Que é couve-flor, passatempo, Ana Maria. São formados por duas palavras. Certo? Número 4. Transforma as palavras a seguir em substantivos compostos, né? Chuva. Nós teríamos guarda-chuva e manda-chuva. Para. Teríamos para-queda, para-brisa e para-choque. Flor. Teríamos beija-flor e couve-flor. Arco, arco-íris e arco-da-velha. Essas são sugestões. Se vocês acharem outras palavras, também podia, né? Nomes compostos. Nós temos aqui, né? Separados por hífen. Maria mola, couve-flor, amor perfeito. É, né? O hífen, a gente usa ele para separar as sílabas também, ó. Linguagem, pátria, ovelha, né? É aquele tracinho. Certo? Ó, os substantivos compostos não são ligados por hífen, como é o caso de passatempo e fotonovela, né? Eles não têm hífen. Em alguns substantivos são necessários ajustes ao juntar duas palavras, como planalto, que é plano mais alto, né? E vinagre, vinho mais acre. Então, para poder dar um substantivo, né? E daí foi feito um ajuste. Ficou planalto e vinagre, certo? Tínhamos aqui, conecte o assunto. Fala também sobre os substantivos. E daí era para ler a quarta capa do livro e circular os substantivos, né? E eram idade, pessoas, cabelos, né? Sentimentos, idade, história, aparecido, aurora, respostas, perguntas, Delicadeza, perdão, né? Esperança, reinvenção, poesia, vestido, aurora, olhos e aparecido, certo? Aí agora, copie o texto da quarta capa do livro, eliminando os substantivos que você circulou, né? Então, era para copiar o textinho aqui, tirando as palavrinhas que você circulou, né? Ia ficar. Existe uma, aí um espacinho certo para amar, né? As, aí um espaço, que era da palavrinha que você circulou. D, espaço. Brancos podem namorar. Será que os, de espaço, se esfriam com o a, espaço, né? Ponto de interrogação, que é, esses espaços, crianças, é as palavras que vocês retiraram, tá? É os substantivos que vocês circularam. Há espaço, de espaço, e espaço, traz muitas, né? Espaço, de novo. Há essas e outras, espaço. Traz também, espaço, 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 e espaço. E o, espaço, florido, de espaço, no espaço, apaixonado de espaço, certo? Então, o mesmo sentido que está na quarta capa, se você não tivesse lido o texto original, compreenderia o texto e escreveu sem substantivos? Não, né? Fica totalmente, assim, palavras soltas, sem um segmento, né? Sem uma concordância. Não dá pra entender, né? Os textos, sem o substantivo, não tem sentido. Falta, né? Pois falta palavras que remetem à ideia central do texto, certo? Aí, aqui, leio o terecho a seguir. Chinelo, vaza, descarga, pia, sabonete e água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água. Fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente. O que você compreendeu desse texto? Nada, né? É uma resposta pessoal. Vocês vão colocar, se vocês entenderam alguma coisa ou não, tá? Você já viu algum texto apenas com substantivos para exprimir uma mensagem curta? Sim, né? Silêncio e socorro. É uma mensagem curta, né? E pode ser considerada, né? Substantivo, certo? Ela é uma palavra substantivo de uma mensagem curta, tá? E aqui, a brincadeira é... Qual é o nome? Forma uma dupla com coleca, retire do material complementar os adesivos com as palavras que formam os substantivos compostos a seguir. Era para vocês ir lá na página 306 e 307, né? Da apostila. Então, nós temos aqui o sofá. Ficou sofá cama. Aqui ficou girassol. Pouve flor. Guarda sol. Na outra página, nós tínhamos quebra cabeça. Né? É feira livre. Beija flor. Arco-íris. Certo? E daí, nós encerramos nossas atividades de língua portuguesa dessa semana, meus amores. Nós tivemos só na quarta-feira, né? Essa semana, atividades de língua portuguesa. Beijos, crianças. E até depois com as atividades, né? A correção das atividades de matemáticas de quinta-feira. Ok? Matemática e artes. Beijos. Tchau.